O que me prometeu O que se esqueceu De todos nossos planos Nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De corpo sempre cheio E o coração vazio Como entormenta um cara Solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Asas morenas ao fim De todos nossos planos Nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho E agora estou sozinho Outra vez De corpo sempre cheio E o coração vazio E agora estou sozinho E agora estou sozinho E agora estou sozinho Obrigado.